Olá a todos, muito bem-vindos ao Trabalho Marítimo. No último episódio nós falamos, contamos um pouco sobre a experiência do Rocha, como era esse nosso primeiro episódio, achei muito importante, a gente achou muito importante falar quem é o Rocha, um pouco dessa história da Rocha Offshore. E hoje, como a gente já vinha prometido, a gente vai falar sobre como fazer um currículo que chame a atenção do candidato. Fala, campanha! Bem-vindo ao podcast Trabalho Marítimo. Eu sou o Rony Rocha, ao meu lado está João Silveira, e juntos vamos mergulhar em tudo sobre recolocação e crescimento na carreira marítima. Para começar, eu vou dizer aqui, meu companheiro nessa jornada, Rocha, tudo bem contigo? Bom dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, dependendo de onde estiverem nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, como o João falou, nós vamos falar sobre um currículo e como você preparar o currículo para conseguir um trabalho no setor marítimo. Rocha, você que está me vendo e para quem está nos vendo, porque a gente pode estar apenas nos ouvindo, mas está nos vendo, hoje a minha mesa aqui está cheia de coisas, eu tenho vários exemplos de currículo e vários exemplos, várias perguntas. O objetivo é que no final a gente consiga dar um passo a passo de como montar o seu currículo para que ele fique certinho. Desde lá dos dados pessoais até lá como salvar o arquivo. Esse é o objetivo do nosso papo hoje. Hoje, obviamente, muitas coisas são comuns a vários tipos, a vários setores relacionados ao emprego, mas a gente vai, com a tua experiência, Rocha, conseguir adaptar isso direitinho, um passo a passo mesmo, no setor marítimo. Inclusive, falando algumas coisas que não são legais de se fazer ou a evitar, vamos dizer assim, porque temos várias coisas que podem ser evitadas. Mas, para começar assim, começando pelo começo, eu queria entender qual é a importância do candidato entender o setor marítimo e como ele pode transparecer isso no currículo. Relaborando aqui o que eu quero dizer. A primeira impressão é como é que ele vai colocar o candidato, vai transparecer que ele entende do setor marítimo, que ele está colocando, ele está adaptando o seu currículo para esse setor. Você tem aí uma visão geral de como poderia ser isso, Rocha? Então, o primeiro passo seria ele entender a vaga e conhecer um pouco da empresa. porque seria assim o mínimo para você chegar e conseguir ter uma conversa e conseguir adaptar o seu currículo àquele tipo de vaga. Então, você vai ter, vê a vaga, vê a empresa, se você corresponde ao perfil, se você tem as qualificações necessárias para aquela vaga. E eu costumo dizer que eu faço uma base do currículo em cima daquela base, a gente vai adaptando a cada vaga que o candidato precisa se candidatar para que ele possa direcionar o currículo para aquela vaga, João. Entendi. Bom, eu concordo plenamente contigo. Sabe que eu trabalhando nessa, fazendo formações e certificações em diversos setores. Acompanho muitos candidatos que vão, depois de fazer a sua formação, que querem, normalmente as pessoas estão motivadas quando estão fazendo uma formação, querem se candidatar a um novo cargo, a um novo emprego. E eu acabo sempre dando essa mesma dica. Então, eu concordo plenamente contigo que as pessoas acham que vão ter um currículo e que esse currículo vão enviar para todas as vagas disponíveis. E não é isso. O currículo precisa ser adaptado, como você acabou de dizer, ele precisa ser adaptado àquela vaga e àquela empresa. Então, acho que eu concordo plenamente com a tua dica, dizendo que entender isso, essa é a melhor forma de transparecer que o candidato está se colocando para aquela vaga de uma maneira, como eu poderia dizer, não simplesmente pegou um currículo e colocou lá. Não, ele entendeu a vaga, ele entendeu o que estão precisando e fez o currículo para isso. Agora, tem uma coisa que é como é que a gente vai fazer para personalizar esse currículo. Porque os candidatos, eles muitas vezes têm a dúvida de, bom, eu vou fazer o que para que meu currículo seja destacado, para que veja, para que ele seja percebido. E, às vezes, personalizam demais, fazem coisas muito extravagantes em termos de formatação, de cores. Nós vamos falar depois sobre formatação. Nem precisa nem tocar nesse assunto. Só queria dizer que tem alguma coisa que ele poderia fazer para mostrar se personalizado para aquela vaga? Então, ele entendendo a vaga, o tipo de embarcação, ele vai buscar dentro da experiência dele o que ele vai agregar a essa equipe do navio, ou da embarcação, ou da plataforma que ele vai trabalhar. Se ele não tiver tido experiência naquele tipo de embarcação, ele vai buscar na experiência que ele teve qual a semelhança com aquele tipo de embarcação. Uma motorização, um tipo de propulsão, uma parte automata, um DP. Então, ele vai buscar ali o que pode se encaixar naquele tipo de navio que ele pretende trabalhar para que ele possa, na experiência dele, mostrar ali quais são os pontos que ele tem a agregar naquele novo tipo de embarcação que ele deseja trabalhar. Entendi. Então, tu está dizendo que ele teria que buscar naquela vaga o que ele pode adaptar na experiência dele para aquela vaga. e isso seria, então, uma forma de ele ter destaque, de ele se mostrar competitivo e chamar a atenção do candidato. Mais ou menos isso, né? Sim, sim, exatamente, João. E, bom, às vezes a gente fica nessa dúvida de... Bom, a vaga aqui está me falando de... Normalmente, as descrições de vaga são meio longas, né? Elas pedem muitos aspectos e o candidato pode, algumas vezes, se perder e acabar descrevendo muito ou tendo muita... Muita... Deixar um currículo assim que a gente não sabe muito bem em que foco ele está dando, né? Teria alguma dica, assim? Porque nesse primeiro momento eu estou falando contigo sobre dicas gerais, assim, né? Para compreender a vaga, para como se adaptar e, como eu disse, a gente já vai falar sobre o passo a passo. Nesse sentido, de... De deixar muito longo, de perder o foco, tem alguma... Alguma dica que poderia... Então, nesse sentido, João, a dica que eu tenho seria o currículo direto e objetivo. Direto e objetivo. Não adianta você se alongar no currículo até porque, não sei se é exatamente, mas as pesquisas dizem que o recrutador olha o seu currículo numa primeira triagem em seis segundos. Então, seja direto e objetivo para que ele possa ver se você tem as qualificações necessárias e ponto. Perfeito. Então, a dica aí é concisão, esse equilíbrio entre informações pertinentes e concisão. Bom, a gente falou aqui que esses são os primeiros passos para entender a vaga, adaptar, adaptar o seu currículo àquela vaga, àquela empresa, ser conciso, ser direto. Mas isso são informações, embora muito pertinentes e essenciais, elas são ainda um pouco abstratas. Então, eu queria... Vamos lá, Rocha, no passo a passo. Primeira coisa, dados pessoais. Eu peguei, como eu prometi, um currículo aqui como exemplo de um cliente. Eu vou dar um nome fictício para ele, eu vou dizer que é o Rodrigo. E eu vou colocar aqui, o Rodrigo colocou nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento, validade da CRI no Brasil, validade da CRI na Noruega, validade do passaporte, vacina da febre amarela, vacina do Covid, da primeira dose, vacina da segunda dose, vacina da gripe, tipo sanguíneo, colocou endereço, colocou número de telefone, enfim, ele colocou aqui uma série de... João, eu vou te interromper já falando, já fiquei cansado só com as informações que ele colocou no começo do currículo. Imaginei. Quais são os dados, então, que são fundamentais para o nosso candidato? Dados essenciais, vamos lá. Ele vai colocar o nome completo, K, claro, não abreviando, porque é a forma mais fácil de ser localizado, a função dele, logo abaixo, a categoria, porque é o mais importante, a categoria, que é a categoria da CIR, e ele vai entrar com as informações, ele não vai colocar o endereço completo dele, ele colocando na área marítima, se você colocar o município, o estado onde você reside, eu acredito que isso possa abranger a outras áreas também, se você colocar o município, o estado onde você reside, a empresa já está ciente de qual vai ser o custo de sua passagem, o custo do seu deslocamento para você embarcar, certo? No caso, número de documentos não se coloca jamais no currículo, é uma informação assim que você está se expondo demais, passando informações demais, coisas que podem ser usadas, até podem cair em mãos erradas e podem ser usadas até para cometer alguma fraude com os seus dados. A data de nascimento não é necessária, o estado civil, você pode colocar ou não, eu normalmente costumo colocar porque a empresa já sabe ali que você vai ter um plano de saúde extensível aos seus familiares e tudo, o estado civil, mas eu deixo ao candidato optar por isso, ele quer colocar o estado civil ou não, eu sempre coloco no currículo dele um link para o LinkedIn, para ele poder ter um elo do currículo dele direto para o LinkedIn, se o candidato tiver interesse e quiser ver mais informações sobre ele, telefone, e-mail, telefone, que é fato e nas informações pessoais, João, não precisa colocar as vacinas porque para nós marítimos as vacinas são obrigatórias, então já se leva em consideração que se você está com seus certificados em dia, se você está com a sua CIR em dia, você está com a sua vacina em dia, então, num primeiro contato, se a empresa quiser saber, ela já vai pedir o teu cartão de vacinação juntamente com os seus certificados, então resumindo aí essas informações ao máximo, para que só tem o que o recrutador precisa saber, seu nome, município, telefone, e-mail, o link do LinkedIn e sua categoria. Perfeito. Data de nascimento a gente coloca ou não coloca? Olha, João, não é interessante, até porque existe o etarismo e às vezes você é muito mais disposto a trabalhar do que uma pessoa mais nova, eu acho que a data de nascimento fica se o recrutador tiver interesse quando ele pedir a sua documentação, ele vai saber. Perfeito. Eu costumo fazer currículo antes de, porque depois a gente vai ter um ponto aqui que a gente vai falar da formatação, mas eu costumo começar o currículo num documento de Word simples, só um, vou colocando as informações para depois pensar na formatação. É uma boa, o que você acha como dica para começar, imaginando que que a pessoa não tem o currículo, que o nosso candidato não tem o currículo ainda. Não, perfeito, perfeito, João, a sua observação, após você botar todas as informações que é para você ter uma visão, você faz a formatação, relê, uma, duas, três vezes para não deixar nenhum erro de ortografia, acentuação, assim, muito importante, né, a gente não ter nenhum erro de português ou se o currículo for bilíngue de inglês também, uma tradução que esteja correta, uma tradução que esteja compreensível, né, então, mais ou menos por aí, João, você organiza todas as informações e depois vê a formatação que você acha que fica mais. Perfeito, eu, eu costumo fazer isso, eu costumo colocar o currículo no Word, colocar ali naquela ferramenta do Word que é a língua, você vai em ferramentas, língua, bota em português, vê se não vai aparecer nenhum erro de ortografia, eu costumo sempre a dar algum para os familiares, para os amigos próximos lerem essa informação antes de enviar para qualquer uma, porque a gente escreve várias vezes um lembro e não se dá conta, lê ele várias vezes sem perceber, então, eu, só para ficar nesse ponto de evitar erros, eu sempre recomendo dar para alguém ler que isso é... Perfeito a sua observação, João. Eu acho que ajuda muito, né? Agora, logo depois disso a gente vem para o perfil profissional, a gente deve colocar como próxima etapa o perfil profissional, se sim ou não, e se sim, o que eu coloco ali, que normalmente a gente fala um texto ali, um pequeno texto, como você recomenda isso, Rocha? O que você acha, como deve ser essa etapa logo após a etapa dos dados? O que vem depois para você? Então, João, eu costumo colocar esse pequeno texto finalizando o currículo. Na sequência, abaixo das informações, eu entro com as formações, qualificações, experiências, e ao final das experiências eu boto um texto curto, direto e objetivo, informando ali no escopo da vaga, né? O que aquele candidato tem para acrescentar naquela vaga. Ok. Então, vamos lá. dados pessoais de forma sucinta como a gente falou. Logo embaixo, formação. Bom, parece uma pergunta idiota, mas qual é a diferença entre formação e qualificação? Primeiro, o que eu coloco em formação? Então, vamos lá. A formação é o seu nível de escolaridade e o curso que você fez de formação da Marinha Mercante. Eu vou te dar um exemplo básico. o candidato é moço de convés, ele tem o ensino médio e ele fez o CFAQ MOC. Certo. Então, no currículo dele ele vai colocar o ensino médio, abaixo ele vai colocar o CFAQ MOC, que é o curso mais importante para a vaga que ele está pretendendo, no caso, uma vaga de moço de convés. E aí, iniciam as qualificações. Quais são as qualificações? São os cursos... Desculpa, desculpa te interromper. antes que tu fale das qualificações eu tenho uma dúvida bem objetiva. Eu coloquei ali meu ensino médio e coloquei a minha formação então, como tu acabou... Só fazer um parêntese, João. Junto com o ensino médio e a qualificação eu costumo colocar também logo por cima o nível de inglês. Porque na nossa área o nível de inglês é um ponto muito importante. então, eu boto ali a formação dele o curso de formação da marinha mercante e boto o nível de inglês. Logo abaixo. Isso aí. Isso já é uma grandissíssima dica porque depois você tem que ficar procurando onde é que o candidato tem o nível de inglês mas eu já vou lá então vou chegar no nível de inglês que vem logo depois da formação mas como eu disse eu tinha uma pergunta bem específica. por exemplo fez ensino médio e fez a formação na marinha coloco o local e data ou só coloco o título ou especificamente o que eu devo colocar? Eu costumo colocar o local porque o curso de formação é um curso que não vence. Certo. Então independente da data que você fez ele ele estará válido. Então eu costumo colocar o curso de formação curso de formação de aquaviários o CEFAC e MOAC formação para moço de convés e do lado você pode botar se haga se aba ou se você fez numa capitania colocar a abreviação da capitania que você fez só as quatro letras. E precisa o ano de conclusão ou não? Não, não é necessário. Perfeito. Então ensino médio ensino técnico se for o caso ensino superior a gente tem candidatos que tem ensino superior o local o nome da escola logo após então a formação que a gente chama técnica e onde fez. E aí nós vamos logo após nível de inglês. Então a gente não precisa fazer uma como se diz um título diferente a gente só coloca na formação acadêmia nível de inglês. É isso? Logo embaixo? Então normalmente o que eu faço eu boto formação e qualificações já em cima e venho colocando primeiro a formação e depois as qualificações já em sequência tudo na mesma coluna. Perfeito. E aí dessas informações como tu disse a ordem seria onde fez o ensino médio onde fez o ensino Ana Maria e qual o nível de inglês. Correto. Muito bem. Não que seja engessado João porque às vezes o nível de inglês ou a qualificação não seja tão o nível de inglês por exemplo se o cara tem um inglês básico e ele está se candidatando a uma vaga com o inglês acima não adianta ele botar o inglês intermediário no currículo e não ter para chegar na entrevista e não não conseguir passar. Eu acho eu acho que a gente vai precisar um dia fazer um episódio dedicado a como como melhorar o seu inglês e ter o e ter o inglês técnico necessário para para as vagas né mas bom para não 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 continuando como é que eu ordeno essas qualificações a partir já mencionou essas né ensino aquele que a gente chama formal médio técnico ou superior a formação na marinha e depois vem os cursos as qualificações que foram o que eu boto primeiro o que é mais importante para cada categoria cada vaga pode ser mais importante que você coloque abaixo ou acima um ou outro curso por isso que também é importante você estar analisando qual é a vaga qual é a empresa porque para a empresa A o curso X pode ser muito importante e necessário para aquela vaga e para uma outra empresa que você se candidate aquele curso pode não ter nenhuma relevância para a vaga que você está se candidatando então junto com a vaga você vai analisar qual é a qualificação que deve ficar mais acima além das qualificações obrigatórias então você está ali sempre formatando o seu currículo de acordo com a vaga as qualificações mais importantes para aquela vaga você vai subir ela na hora de se candidatar se você está se candidatando a uma vaga de navio tanque se você é oficial você vai subir o ESOP o ESOC e o ESOG se você é marinheiro de convés contra mestre mestre de cabotagem a vaga em navio tanque você vai subir o EBPQ e o EBGL que são importantes para aquela vaga talvez a gente pareça repetitivo mas essa acho que é a grande lição eu sei que tem muitas para se fazer um currículo que seja realmente impactante mas uma coisa que a gente vai se repetir o tempo inteiro é isso é que não existe um currículo perfeito que sirva para todas as vagas para cada vaga para cada oportunidade a gente tem que pegar esse currículo e a gente tem que adaptar muito bem coloquei então toda essa minha formação próximo passo seguindo aqui a tua dica são a experiência é a experiência profissional o que eu coloco na ordem ali parece uma pergunta é uma pergunta quase idiota mas eu preciso fazer eu coloco o último emprego que eu tive e vou descendo ou seja exato exato é essa ordem do mais recente para o mais antigo do mais recente para o mais antigo então eu coloco nessa ordem quais são eu estou aqui com um currículo do nosso vamos dizer que se chama Rodrigo e ele colocou aqui na experiência profissional dele empresa localidade tipo de embarcação cargo admissão descrição da atividade deu uma duas três quatro cinco seis sete oito nove linhas aproximadamente para cada experiência profissional o que você me diz disso então na verdade na verdade eu costumo resumir isso em três linhas João na primeira linha você vai botar o nome da empresa mês e ano de entrada mês e ano de saída certo na segunda linha você vai botar o cargo que exercia a bordo eu era marinheiro de convés estava embarcado como moço de convés ponto certo na terceira linha você vai botar o tipo ou nome da embarcação ou unidade que você trabalhava aí entra o detalhe do currículo do marítimo do aquaviário na terceira linha você vai botar o tipo ou nome da embarcação que você trabalhava e você pode acrescentar ali ao lado alguma informação que seja relevante por exemplo se você é oficial de máquinas de náutica e trabalha com DP você vai botar ao lado do nome da embarcação você pode botar DP classe 2 DP classe 3 se você é oficial de máquina você pode botar alguma informação sobre a motorização daquela embarcação qual era o tipo de motorização qual era o tipo de propulsão alguma informação bem concisa tá algo que seja importante para você ter trabalhado naquele tipo de embarcação mas apenas uma informação acrescentar como funcionava aquele tipo de embarcação no trabalho que você fazia são essas três linhas basicamente que eu uso para ilustrar a empresa onde ele trabalhou os locais onde ele trabalhou agora eu tenho duas perguntas em uma e eu vou fazer a pergunta em dois casos diferentes vamos supor que eu passei por muitas empresas eu passei por no caso aqui real eu infelizmente não posso mostrar aqui na câmera então vai ficar mas o nosso candidato aqui o Rodrigo tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove experiências profissionais se eu tenho muitas eu tenho que colocar todas e do contrário se eu tenho poucas o que que eu faço para colocar lá qual seria a sua dica em termos de tem algum pulo do gato em experiência profissional como é que eu faço para organizar isso então eu costumo pensar da seguinte forma se o candidato tem muitas qualificações para que o currículo dele não fique extenso demais ele vai avaliar nas últimas três ou quatro experiências dele se elas agregam a vaga que ele está se candidatando e se para trás existe alguma experiência que possa ser relevante aquela vaga se não houver ele coloca ali as três quatro últimas experiências se elas forem pertinentes à vaga e é suficiente João porque abaixo disso ele vai colocar ali aquele resumo que a gente falou lá no início que vai resumir o que ele pode trazer somar aquela embarcação que ele vai trabalhar e uma coisa que a gente não citou mas que eu acho que é óbvio e todos deveriam saber jamais colocar nenhum tipo de mentira no seu currículo isso isso é fundamental porque aí onde ela foi descoberta já era então eu eu faço isso eu concordo só para te contar aqui Rocha eu como tu sabe nesse meu trabalho eu trabalho ligado ao setor de RH então a formação e a certificação ela sempre está ligada ao RH das empresas então tem muitos colegas especialistas de RH e fico sempre acompanhando eles trabalhando e eles sempre reclamam da qualidade dos currículos que eles recebem e muitos reclamam justamente disso que não sabem o que ler não sabem que tem muita coisa muita informação não sabem o que ler que as coisas são pertinentes então e esses colegas sempre me dizem exatamente a coisa que tu acabou de me dizer três experiências profissionais é suficiente para esse primeiro passo para chamar atenção e para dar espaço para outras para tudo que tem que ser colocado no currículo bom seguindo as tuas dicas então a gente passou pelos dados pessoais pela qualificação formação e qualificação que tinha ali o nível de inglês a gente foi pela experiência profissional e você falou que abaixo vai ter esse espécie de título de texto sobre a experiência do candidato como é que você chama esse texto qual é o título que a gente coloca ali e o que que a gente coloca nele então nesse texto após analisar a vaga eu coloco ali um resumo das empresas e embarcações onde ele trabalhou eu busco em cada ponto algo que ele possa que possa ter semelhança naqueles navios que ele trabalhou com a vaga que ele está pretendendo no caso operei com o navio de DP classe 2 que trabalhava com lançamento de linha ele está se candidatando a uma vaga no PLSV que faz o lançamento de linha então ele vai falar trabalhei no navio tal classe tal com DP 2 fazendo lançamento de linha onde pude desenvolver as minhas habilidades na operação do DP na estabilização da embarcação e aí ele vai dizer ali um pouco do que ele em operações talvez uma solução que ele possa ter trazido um problema uma um processo que ele possa ter desenvolvido que melhorou aquela operação ele vai colocar ali um resumo basicamente do que ele tem de conhecimento e experiência para aquela vaga específica muito bem então a gente coloca isso no final e tem alguma sugestão de como eu coloco esse título chamo de perfil profissional eu chamo de resumo das qualificações pode variar em cada caso o que que você acha tem alguma alguma regra para isso alguma preferência para isso ele pode botar conhecimentos específicos alguma coisa assim já fica conhecimentos específicos para vagas ou o resumo das qualificações para a vaga fica perfeito também nosso candidato aqui nós estávamos falando de excesso e eu peguei ele como exemplo ele tem logo abaixo dos dados um um texto com uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez quatorze linhas explicando o que ele é e lá no e lá no meio do currículo dele ele tem resumo das qualificações e depois mais objetivos ou seja ele tem dá para fazer uma carta então nesse caso para para esse esse exemplo além de dar muito mais trabalho é pouco eficácia é isso mesmo a gente vai vamos seguir se eu entendo bem vamos seguir a tua dica que tem mais de vinte anos de experiência nisso para seguir esse esse passo a passo então fizemos tudo isso né colocamos isso que nós falamos até agora dados formação qualificações incluindo nível de inglês experiências profissionais e um texto ali explicando como aquela o resumo do perfil profissional das qualificações estão em diretos à vaga muitos muitos colocam qualificações pessoais do tipo liderança organização trabalho em equipe etc tem algum valor colocar isso no currículo então João você se elogiar no currículo ou dizer que você é proativo que você trabalha bem em equipe fica muito vago e sem sem um objetivo né isso na entrevista o o recrutador é treinado a a te observar a ver o seu comportamento e aí que ele vai avaliar esse tipo de habilidades e não ao que está escrito no seu currículo ele não vai te chamar porque você colocou na vaga que você tem disposição para trabalhar ou desse nosso exemplo aqui o nosso candidato colocou liderança organização trabalho em equipe comunicação numa barrinha assim 100% em todas então agora você falou uma coisa importante os gráficos no currículo vamos lá as plataformas de recrutamento não conseguem ler esses currículos com cores gráficos fotos imagens calma calma aí calma aí colunas calma aí tu está me dizendo que eu envio o currículo e não é uma pessoa que leu meu currículo muitas vezes não João se você bota o seu currículo no Cato no vagas.com no RUP na maior parte dessas plataformas grandes de recrutamento primeiro ele vai ser avaliado por uma inteligência artificial e após essa triagem ele vai chegar na mão de uma pessoa às vezes é uma informação lógica que tu está dando né Rony mas às vezes a gente esquece disso sim esquece de um detalhe tão importante lembra que lá no começo eu falei que eu pessoalmente eu gosto de começar num arquivo de Word colocando tudo isso que a gente acabou de falar num texto forma de texto sem pensar em formatação sem pensar em nada para então depois pensar na formatação e aí eu chego a minha pergunta para você que tipo de formação eu devo usar tu já falou aqui colunas gráficos nem pensar eu vejo muito textos eu estou com o nosso candidato aqui ele separou o currículo dele em colunas uma coluna mais cinzinha assim do lado com as coisas e à direita essas informações posso fazer colunas? posso fazer coloridos? como é qual é a sua dica? olha eu uso um currículo que não tem cor não tem gráfico não tem foto bem direto e objetivo use a mesma letra em todo o currículo uma formatação concisa que você use assim realmente a mesma fonte você pode usar o negrito no título e colocar essa fonte um pouco maior mas não troque a fonte para o título diferente do que está no conteúdo faça um currículo que o recrutador olhe e consiga ter uma visão rápida você tem as qualificações para a vaga? sim você mora no local que seja proveniente legal para a empresa que a empresa esteja de acordo? sim você tem as experiências que eles exigem? sim é o que o recrutador precisa saber num primeiro momento se você começa a botar um currículo com colunas com fotos com informação aí você bota a foto da embarcação que você trabalhou no currículo e você bota um símbolo da marinha mercante no currículo realmente isso só atrapalha o recrutador a escolher o seu currículo para a vaga talvez os nossos os nossos ouvintes tenham que ficar conscientes se já não são acredito que muitos já são que na verdade antes de chegar no olho do recrutador ele tem que passar pela máquina ele tem que passar porque os departamentos de RH hoje a grande maioria de todas as empresas possuem softwares de RH essas plataformas que a gente chama de gestão de pessoas elas tem ferramentas para várias desde a etapa de recrutamento até até quando a pessoa até se aposentar ou vai ser despedida as plataformas tem solução para tudo e nessa etapa de recrutamento o currículo tem que vencer a máquina ele tem que ser percebido pela máquina e as dicas que você acabou de dar são as dicas essenciais para que o candidato passe pela máquina e consiga chegar no olho humano por quê? a gente não falou aqui especificamente disso mas se eu compreendi bem se o candidato leu a vaga adaptou o currículo dele com as experiências ele adaptou o texto aquele no final com as experiências que são necessárias na vaga a formação dele é coerente nas formações tu mencionou Rocha que ele deve priorizar as formações as qualificações que respondem aquela vaga então na verdade o que a gente está fazendo é que a gente está usando as palavras-chave que o sistema vai entender são as palavras-chave que a gente chama não precisa nem inteligência artificial para isso só um software básico de seleção de dados ele já faz isso essas plataformas estão cada vez mais usando inteligência artificial para melhorar essa busca então feito toda essa etapa aí feito um currículo com um design simples e eficaz sem foto sem exagero de informação eu chego a minha pergunta quase final para você é antigamente a gente fazia uma carta de apresentação enviava o currículo e uma enviava botava no correio botava uma cartinha de apresentação tudo bem eu sei que o nosso público jovem talvez nem saiba do que nós estamos falando mas não quero entregar a nossa idade eu nem vou dizer quantos anos o Rocha tem porque eu sou jovem mas o Rocha é da antiga praticamente um dinossauro praticamente um dinossauro e quem só está me ouvindo não está vendo meus cabelos brancos aqui então vai acreditar no que eu estou falando e aí eu quero dizer que antigamente a gente enviava uma carta de apresentação hoje o que eu faço quando eu tenho alguma carta de apresentação para fazer como é que isso se dá na prática hoje então qual é a sua carta de apresentação hoje o texto do seu e-mail entendi é nele que você vai falar eu sou o fulano qualificado como oficial de máquinas como oficial de náutica como moço de convés você pode botar ali um resumo se a vaga pede uma experiência em navio tanque possui experiência de 3 anos em navio tanque com operação em com experiência em operações chip to chip em transferência de de produtos e você vai ali fazer um resumo rápido mais uma vez né focado na vaga para a qual você está se candidatando você não precisa anexar mais uma carta de apresentação você vai ali no seu currículo no no corpo do e-mail que vai ser o primeiro contato que o recrutador vai ter com você vai ser o corpo do e-mail que você mandou para ele e ali ele vai ler um resumo de quem é o João entendi junto com seu telefone né ele não vai você já bota no final você assina você agradece assina coloca o seu telefone eu costumo também colocar um linkzinho para o linkedin se o recrutador já quiser dar uma olhada no teu linkedin no corpo ali do e-mail também já um link do linkedin só para ter um um elo de ligação mais um canal de comunicação também uma coisa que a gente não falou João que eu acho muito importante também o título do currículo qual o título que eu vou colocar nesse currículo eu estou vendo aqui antes que tu fale eu estou com o arquivo do nosso candidato aqui que a gente tem usado como exemplo o Rodrigo e está escrito aqui c dois pontos aí tem um negócio escrito currículo não é c currículo ponto pdf esse foi o título que ele usou no currículo dele para encaminhar para o recrutador e tem algum problema nisso não estou entendendo e como o recrutador vai entender quem ele é quer dizer eu tenho aqui o c currículo você vai fazer é o óbvio gente parece óbvio mas muitas pessoas não fazem eu recebo muitos currículos com o título currículo um vitai ou cv sp você bota a sua categoria e o seu nome eu sou o mestre de cabotagem roninho rocha ponto e já era que na verdade o que está dizendo é que as máquinas vão salvar esses arquivos como pdf para que eles sejam lidos e depois a pessoa tem que buscar nas máquinas vai ter que imprimir e aí só está facilitando a vida do recrutador que tudo que a gente está falando aqui na verdade é como facilitar a vida do recrutador para que a gente esteja entre os candidatos que ele que ele vai selecionar então isso é uma dica sensacional embora seja simples é a gente não se dá conta como isso pode ser importante né né rocha bom da minha parte eu tenho assim uma série de assuntos mas eu estou como prometi que a gente estava quase acabando você queria falar alguma coisa a mais tem alguma então João eu queria pedir para você compartilhar um pouco da sua experiência como você também trabalha com cursos e certificações e também trabalha fazendo mentoria e orientando muitos profissionais que querem melhorar no mercado ou que querem se recolocar no mercado eu queria que você desse uma dica da sua experiência do que eles podem fazer para estar buscando mais uma visibilidade junto ao recrutador rocha eu acho que a gente aqui falou a gente em termos de currículo a gente falou praticamente tudo que é essencial mas eu vou falar isso talvez com outras palavras mas o candidato tem que entender que ele não vai ser selecionado ele não vai ser recrutado pelo currículo o que ele tem que entender que o currículo é uma etapa do processo de seleção e é isso que eu sempre digo para os amigos que estão ansiosos eu quero colocar todas as minhas as minhas informações ou como eu te disse nessas consultorias que eu faço depois de uma formação o cara quer colocar tudo aquilo que ele sabe fazer tudo onde trabalhou quer colocar não adianta ele tem que compreender que o currículo tem que ter as informações necessárias para que ele seja chamado para uma entrevista exatamente e numa entrevista aí é que ele vai convencer quais são as experiências dele quais são e aí tem muitas coisas a gente falou lá no primeiro episódio eu repito hoje a gente vai fazer um episódio dedicado à entrevista ainda aqui na nossa pauta tem uma série de assuntos e um deles é sobre como participar de uma entrevista e como ganhar a vaga para uma entrevista mas para isso para chegar nessa etapa precisa só compreender que o currículo é uma fase eliminatória simples é ser triado no meio de um monte de papéis ali de um monte de dados e para isso precisa das palavras-chave precisa estar bem organizado precisa responder aquela vaga e uma vez que passou com essas palavras-chave as informações tão claras bom vai para a fase que é a segunda fase de entrevista então essa é a minha dica principal ligada ao currículo entendendo isso entendendo essa 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 questão de que é apenas uma etapa a gente vai não vai ficar frustrado porque às vezes a gente faz um currículo a gente tem muita experiência profissional ou a gente tem muitas formações a gente fica frustrado mas eu não coloquei tudo lá ou eu não queria calma seja seja selecionado para a entrevista e aí e aí vai dar certo bom rocha eu queria dizer que emendando aqui na minha resposta foi um prazer falar contigo e eu queria te propor uma coisa já que nós falamos de currículo ficou faltando a gente falar sobre a tradução desse currículo para o inglês e você mencionou aqui sobre o linkedin mas faltou a gente mencionar sobre o linkedin porque no currículo vai ter que ter um link para o linkedin porque hoje não tem como que tal a gente falar no próximo episódio sobre isso tradução do currículo e como fazer o nosso currículo linkedin tu topa? perfeito João perfeito e vamos deixar aqui para o pessoal no título desse podcast um link de um currículo básico direto e objetivo para que eles possam baixar e ter uma orientação como base para o currículo deles então no próximo pode seguir João pode seguir não eu queria dizer que melhor do que isso eu vou te dar uma sugestão melhor acessa lá www.rochaoffshore.com.br lá a gente vai deixar tem o contato do whatsapp você escolhe qual é que é a sua plataforma de comunicação tem o contato do whatsapp tem linkedin tem instagram tem facebook você enviou uma mensagem lá rocha vai te responder e vai entrar em contato com você a gente pode compartilhar contigo esse exemplo desse currículo a gente pode se você tem uma dúvida que a gente não falou nesse episódio entra lá em contato vai ser um prazer estar em contato com você que está nos ouvindo e continuar compartilhando isso então rochaoffshore.com e no próximo episódio como traduzir o seu currículo para inglês quais são as peculiaridades para isso e como fazer o seu currículo no linkedin vamos nessa e no linkedin a gente vai poder ajudar aquele candidato que queria encher o currículo dele com as qualificações e experiências no linkedin ele vai ter espaço para colocar tudo isso sensacional obrigado rocha até a próxima foi um prazer grande abraço joão grande abraço a todos que nos ouviram muito obrigado e até a próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL